Música Outubro Rosa aqui na Sandra Tese tem desconto. Qualquer peça rosa ganha 10%, não é, Sandra? 10% de desconto. É a hora, gente, de renovar os pijaminhas para primavera e verão. E chegou muita novidade, não é, Sandra? Chegou bastante. Vamos mostrar o que chegou. A gente vai mostrar o feminino, mas lembrando que também tem umas femininas. Esse aqui é uma graça. Olha que bonitinho. E sem falar que as peças aqui da Sandra têm uma super qualidade. Isso não abre mão, né, Sandra? Não, isso não abre mão. 45 anos, sempre com qualidade. Olha aqui, gente. Você deu um desconto também, né? Porque são 47. Ah, 47. Melhor ainda. Olha. Esse aqui que é da mesma família. Do shortinho. Daí tem o camisetão. E numa cor super gostosa, né, Sandra? Não é transparente. É. E é bem diferente, né? Com amor. Tem as listas horizontais e verticais. Isso aqui é perfeito, gente. Agora vai chegando o final de ano. E como eu e a Sandra falamos, sempre é a hora da gente se hospedar na casa de alguém, né, Sandra? Ou de receber um hóspede também. E outra coisa, os preços também... São muito bons. Tem preço desde... Tem camisolinha desde R$ 79,00. Imagina. R$ 89,00. A gente sabendo que está comprando qualidade. Essa calça Capri aqui, eu amo ela de paixão. Você viu essa... Olha que gostoso, gente. Clamê. Não? E é uma delícia, né? Uma delícia. E super delicado. Floral. Os candy colors que estão super na moda. Eu acho que é a camisola toda botuadinha. Ó. Seve como chão e eu amo as camisolinhas. E essa fofura aqui, Sandra. Ah, é. Olhem essa fofurinha aqui. Os cachorrinhos sempre. Eu vou tirar aqui o alfinete. Para a gente poder mostrar a calça. Que é uma gracinha. Olha aqui. Vou tirar dessa daqui. Daí tu já tira dessa. Olha aqui, gente. A calça não. Shortinho. É. Olha que presente mimoso, né, Sandra? Esse daqui é com ursinho. Olha, eu vou te dizer que eu acho até que já vale a pena ir adiantando os presentes natais para os netos. Né? Netos, sobrinhos. Olha que amor. Esse daqui é 125. 125? E um presente que é uma graça, né? Esse daqui não é um vestido? Olha aqui que amor, gente. Esse aqui parece um vestido mesmo pela estampa, não é? Ele é de liganete. Super geladinho, assim, confortável. Esse aqui eu achei um mimo. A Sandra disse que é para gestante. Mas acho que dá para ser para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Mas ele tem um botãozinho. Um botãozinho, ó. É que eu abri o botão errado. Ó. Tem um botãozinho que regula. Mas ele é um amor, né, Sandra? Ah, é? Mas não precisa necessariamente ser para gestante. Não. Tu sabe que quando eu era nova eu tinha um vestido parecido com esse. É? Assim, listradinho? Listradinho. E olha aqui o hobbyzinho. Olha aqui, amor. Não há necessidade de comprar mais. Não é conjunto, né? Dá para vender separado. O que mais que nós temos, Sandra? Tem esse aqui que é o pescador, o cabre, né? Que é aquela que a gente ama. Que não é nem o shortinho e nem aquela calça longa que esquenta lá embaixo. Daí a gente tem que cortar. Sabe o que eu faço? Quando a calça é muito longa eu corto. Ah é? E deixo ela cabre. Esse daí já vem pronto, não precisa. Mas é claro, ó gente, que tem isso aqui, ó. E tem muito mais. Tem isso aqui. Tem o outro lado da loja. Afinal são 47 anos, né Sandra? É, 47 anos. De tradição, de qualidade. Aqui na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica. Esquina Cobraça Júlio de Castilhos. E a gente quer você aqui. Aproveita, já adianta os seus presentes de Natal. Ganha 10% se a peça for rosa. E tem muita novidade tanto para os homens quanto para as mulheres. É isso hoje? É isso. É isso aí, semana que a gente volta.